Marcos, boa tarde. E aí, como é que foram esses dois dias, né? Dois dias já, né? Desde a chegada de Londres e Liverpool, né? Mais especificamente, que foi quando você carregou a tocha. Como é que foi o assédio, né? Como é que foi o assédio? Esses dois dias foram um tanto conturbados. Muita gente procurando para tirar foto da tocha, saber como é que é a tocha, o Lívia. Porque, afinal de contas, é uma honra poder trazer para Pernambuco algo tão simbólico e tão bem visto aí no mundo afora. E a comunidade tem valorizado muito esse grande ganho aí para a comunidade, né? Porque, afinal de contas, a tocha é da comunidade, né? Foi um comunitário de chão de estrela que foi para o Lívia para, assim, fazer com que chão de estrela aparecesse, né? Então, aí foi uma gratificação muito grande ser representante dessa comunidade. Deu para dormir? Ainda não. Ainda não deu para dormir. Tenho cochilado uns pouquinho, algumas horas. Mas creio que no decorrer da semana aí eu vou estar dormindo bastante e eu vou poder estar descansando a viagem. Uma viagem longa e tumultuada. Então, eu vou estar dando uma bela descansada mais tarde. Quando recebeu a notícia aqui, que ia estar no Liverpool, como é que foi? Nossa, eu fiquei muito, muito admirado por toda a cobertura que foi dada e o privilégio que foi dado. Afinal de contas, foram quatro brasileiros selecionados em meio de bilhões, milhões de brasileiros. Só foram quatro. E um foi daqui do Nordeste, eu. Um foi daqui de Pernambuco, eu. E isso foi uma honra muito grande. Foi muito gratificante porque a gente pode valorizar um pouco mais o nosso estado. Valorizar um pouco nossa cultura, nossas raízes. Então, isso não tinha nem caído a ficha quando eu cheguei lá. Quando eu vi toda aquela imensidão, foi que eu percebi que ali estava um pernambucano sendo representado ali. Então, isso foi bastante gratificante. E até hoje, isso me vem à mente e me emociona bastante. Por conta de tanto apoio e tanta honra que foi dada ao Pernambuco através da tocha. Como é que vai?